O cenário para a encenação não poderia ser outro. A Catedral Diocesana de Lages, um dos cartões postais da cidade e símbolo de fé. Mesmo em uma noite fria, o público compareceu. Centenas de pessoas assistiram a um espetáculo de som, imagem e muita emoção. 70 atores participaram da encenação, alguns profissionais, outros voluntários. As luzes em frente à Catedral se apagaram e foi aí que parte da vida de Jesus Cristo começou a ser contada. A Santa Ceia e em seguida o Lava Pés. Uma diferença este ano foi que a história não teve um narrador. A própria mãe de Jesus Maria relembrou os momentos que o filho viveu, como se ela fosse voltar no tempo. A plateia, atenta a cada cena, não conteve a emoção. A gente fica emocionado, né? É uma coisa muito linda nesta semana. Uma pedida muito amada. Muito bonito. Uma das cenas mais emocionantes e fortes foi a traição de Judas, em que Jesus é agredido. Nesse momento, os olhos do público se voltaram para a praça em frente à Catedral, local onde ele apareceu inesperadamente. Há nove anos, Tiago interpreta Jesus de Nazaré. Para o ator, toda vez que representa o Filho de Deus, a emoção é diferente. Enquanto eu estou interpretando, eu estou tão focado que eu não consigo ver como as pessoas reagem. Mas depois, quando as pessoas vêm me cumprimentar, quando elas vêm aqui, teve casos, teve anos que as pessoas beijavam minha mão pedindo a benção. Quem sou eu para dar a benção para uma pessoa, não é verdade? Não basta somente a gente relembrar nesta Semana Santa. Eu peço para que todos lembrem todos os dias. Todos os dias. E assim como eu fiz, que eu ando lendo a Bíblia, correndo atrás, para saber mais sobre o personagem de Jesus, sobre essa pessoa que foi tão importante para nós, eu digo para as pessoas, façam o mesmo. Façam o mesmo.